Em meio a tantos discursos e rumores, o que pode ser real e o que não deve ser com relação aos jogos do Xbox no Playstation? Salve galera e aí meus amigos gamers, obrigado pela sua campainha, aqui é o meu canal Roberto Indegame mais uma vez pra gente bater um papo a respeito do mundo dos games e do principal assunto do momento, né? Hoje eu vou deixar aqui meu ponto de vista, a minha opinião a respeito do que deve acontecer, do que deve ser dito por Phil Spencer agora na semana que vem não sabemos se segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, vamos ficar na expectativa pra saber o que o tio Phil tem pra falar pra gente a respeito do futuro do Xbox, tá? A estratégia da Microsoft Game para o futuro do Xbox isso é a única certeza que a gente tem, que há uma estratégia nova, que há um modelo novo, alguma coisa do tipo muito ou pouco modificado, não sabemos, mas que há coisa nova a ser divulgada e como será isso? Aí, daí pra frente são só rumores fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ativa o sino de notificações, deixa o like e comentários, é nós tamo junto Bom, como vocês ouviram aí no início, eu vou falar a respeito das minhas opiniões, do meu ponto de vista, tá? E alguns podem se perguntar, ué, mas o amigo da Microsoft, do Roberto, apareceu de novo? Vai o Roberto falar mais bobagem, besteira, enfim? Não, na verdade eu só coloquei isso na capa do vídeo pra ser um verdadeiro clickbait pra você chegar e clicar e falar, vixe, o Roberto vai falar alguma coisa que o amigo dele da Microsoft disse, né? Até mesmo também pra fazer uma paródia com a situação que aconteceu aí comigo onde eu assumi que realmente eu não devia ter trazido informação de um amigo meu que outrora tinha trabalhado na Microsoft e especulava algumas coisas que eu trouxe aqui pro canal, no sentido de fazer a gente bater um papo, refletir sobre isso trazer realmente pitacos, né? Sobre a informação e acabou virando uma bola de neve naquela época muitos se lembram sobre a aquisição da Activision Blizzard muitas pessoas passaram a me odiar, outras pessoas passaram a gostar de mim através de tudo isso, né? Vieram a conhecer o meu canal e de qualquer forma a gente vai aprendendo com erros e também aprendendo lições de como lidar com as pessoas que realmente só querem o mal dos outros, né? Só querem realmente ver os outros ferrados no chão, os pi e pisar em cima mas enfim, aqui eu vou realmente expressar a minha opinião o meu ponto de vista do que eu acho que deva acontecer agora nessa semana e o que o Phil Spencer deve trazer mediante, obviamente, a todos os rumores, tudo o que foi dito e as circunstâncias que eu vejo do mercado, tá? Pra você que quer ouvir uma opinião minha um ponto de vista meu a respeito dessa situação eu vi muita gente falando que vai vender o Xbox que já desistiu e tal, já até anunciou e vendeu eu acho isso um exagero, né? visto que tá todo mundo dizendo, muitos analistas falando que seria estupidez da Microsoft fazer o que muitos estão pensando que a Microsoft deve fazer deve anunciar agora através do Phil Spencer, né? porque realmente ia ser uma bomba ia ser uma coisa inédita e inacreditável praticamente de acontecer a Microsoft começar a colocar todos os seus jogos no Playstation principalmente os jogos first party ali dos estúdios Xbox como Halo, Gears, Forza entre outros vários jogos, né? isso de fato instigou aí a galera do Playstation por conta dos rumores aí que o próprio Jess Corny, se eu não me engano falou lá claramente que certamente o Gears of War poderia ir pro Playstation e tudo mais e meu, a galera ficou alvoroçada todo mundo ficou realmente de cabelo em pé e atentas, né? as novas notícias e tudo mais uma vez que virou uma proporção gigantesca esses próprios jornalistas vieram a público e disseram pra que a comunidade tivesse calma, né? que muitas das coisas que estavam falando eram inverdades e a verdade é que quem soltou essas bombas pra transformar a internet no que virou essa semana foram os próprios jornalistas, né? então que isso fique de lição pra jornalistas pra Microsoft também em certa parte se tem dedo deles aí, né? com relação a vazamento de alguma informação há cuidados com relação a isso e mais recentemente o Tom Henderson e o Nate DeHate disseram que tem convicção de que não será desta forma mas sim, alguns pequenos títulos devem chegar ao Playstation eu penso que a Microsoft deve anunciar através do Phil Spencer exatamente isso que a estratégia é continuar desenvolvendo consoles Xbox fabricando os consoles Xbox pensando numa nova geração de consoles Xbox quem sabe esse ano ainda venha aqueles consoles Xbox Series já renovados, né? remodelados com aquele novo controle com bateria e tudo mais e penso que o que eles devem anunciar que a mudança de estratégia deles não é nem com relação a colocar um Hi-Fi Rush que eu acredito que isso deva ser real Hi-Fi Rush ou Sea of Thieves em outras plataformas que pode ser que o Hi-Fi Rush possa ir pro Nintendo e o Sea of Thieves pro Playstation pode ser que o Hi-Fi Rush não chegue no Playstation e o Sea of Thieves chegue na Nintendo entendeu? pode ser que seja um pra cada um pode ser que essa seja a estratégia ou pode ser que a Microsoft quer colocar o Sea of Thieves também lá no Nintendo afinal a Rare é desenvolvedora desse jogo e a Nintendo tem muito apreço pelos jogos da Rare pelos jogos nesse estilo bom, não sabemos mas não é nem isso que eu penso que deva ser a grande novidade na mudança de estratégia da Microsoft mas sim relacionada a acessão da Activision Blizzard e se alguma coisa vazou com relação a Microsoft colocar os seus jogos no Playstation pra mim foram maus entendidos ou mentira mesmo na mal-caratice de pessoas que falaram pra esses jornalistas que jogos sairiam do Xbox no Playstation e aí virou esse rebuliço mas na verdade são os jogos da Activision Blizzard eu acredito que tudo isso deve estar relacionado apenas a Activision Blizzard por exemplo a Microsoft tem uma estratégia de colocar os jogos das empresas que estão do seu lado no Day One no Game Pass e eles podem chegar provavelmente nessa semana através do Free Spencer e dizer não nós não vamos colocar os da Activision no Game Pass no Day One não só COD não só um outro jogo que sair aí de grande proporção mas sim se nós fizermos um jogo do Pantera Negra com os estudos Activision eles não vão sair no Game Pass no Day One mas sim depois de seis meses um ano enfim ou talvez nunca dependendo do sucesso e da proporção que o jogo tiver aí dentro da comunidade e também todos esses jogos sairão no Playstation então eu acredito que deva ser isso que a Microsoft tem a anunciar que os jogos da Activision não devem entrar no Game Pass e devem ir todos eles para o Playstation e não deixar exclusivo por exemplo como Starfield como Indiana Jones vai ficar exclusivo que são jogos da Bethesda outra grande empresa que a Microsoft comprou e tão poucos jogos dos seus estúdios Turn 10 The Collision entre outras vão sair no Playstation então para mim está tudo relacionado a Activision Blizzard eu ouvi alguns rumores também de que a Microsoft até queria colocar esses jogos no serviço no Day One quem sabe mas agregado a Ubisoft Plus porque a Ubisoft Plus já está disponível no Xbox aquela mais topada que você joga Prince of Persia no lançamento vai jogar o Star Wars novo da Ubisoft entre outros games então quer jogar um Call of Duty no Day One então você vai poder jogar mas por outra assinatura não pelo Game Pass se você tem um Game Pass você vai ter que pagar também a Ubisoft Plus isso seria uma jogada fenomenal e fantástica ainda mais se a Ubisoft Plus for lançada no Playstation como eu também vi alguns rumores falando a respeito disso porque aí vai possibilitar você que gosta do Playstation de jogar um Call of Duty por exemplo no Day One ah Roberto mas eu não acho que o Call of Duty vai sair no Day One então pode ser que jogos como Candy Crush Call of Duty entre outros aí que vão ser lançados muito populares que vendem muito não cheguem nesse serviço mas sim os demais jogos da Activision já lançados ou jogos lançados de pequeno port jogos para serviço por exemplo agora as grandes produções como eu disse um novo jogo Triple A do Pantera Negra estilo Wolverine né aí o Spider-Man então a Microsoft provavelmente deve deixar fora desse serviço não colocar no Day One no Game Pass e nem no Day One na Ubisoft Plus eu só achei estranho o porquê de Ubisoft né porque Ubisoft e Activision só se eles fossem fazer algum tipo de fusão e a Microsoft estivesse interessada numa parceria bem forte aí mesmo com a Ubisoft com relação a isso quase que comprando a Ubisoft porque eles já fizeram uma parceria gigantesca para a Ubisoft poder fazer essa transição da nuvem da cloud lá no Reino Unido para poder aprovar a aquisição lá no CME então vamos ver o que vai acontecer tá então essas são as minhas expectativas com relação ao que o Phil Spencer vai anunciar pode ter outra surpresa aí né mas eu acredito que seja até aí no máximo que a gente deva ter novidades se assim for tudo continuará pleno e sossegado no mundo aí do Xbox fiquem com Deus um grande abraço fui